E aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos fugir para a Cachoeira de Macacu, do Rio de Janeiro, da Zona Oeste, lá de Campo Grande para a Cachoeira de Macacu. Então a gente já veio, já está uma hora mais ou menos na estrada, já entramos em Magé, viemos pela Avenida Brasil, que é também a BR-101, depois entramos na BR-040 e agora estamos na BR-116. Acabamos de passar por um pedágio que custa R$18,10, o pedágio está caro para caramba, ou seja, ir de volta está quase R$40,00 de pedágio. Meu Deus, mas vai valer a pena, vai valer a pena. O tempo está quente, lá é um lugar que tem bastante Cachoeira, vamos ver o que dá para curtir, ver se a Raquel também arrisca entrar na água com essa melancia na barriga, né? Vamos ver, será que vai dar? Vamos ver, a Isabela um dia vai ver esse vídeo e vai ver, ih, eu era uma melancia. Estou pesada. Então partiu. Então, gente, agora a gente acabou de sair da BR-116, que era Rio Teresópolis, ali o 3 que a gente estava, e entramos na RJ-122, caminho a Cachoeira de Macacuches, a gente está passando por um lugar chamado Guapimirim agora. Logo ali, antes de você entrar na RJ-122, ainda na Rio Teresópolis, fica a dica, tem um posto com GNV, se o caso é igual ao nosso, que tem aí um veículo com gás natural, depois de andar um bocado foi o único posto que a gente achou, antes da saída para a RJ-122, é um posto Shell. Vamos prosseguir nossa viagem. Bom, chegamos aqui na pousada Água Cristina. Onde nós vamos ficar esses dois próximos dias, foram 140 quilômetros, lá de Campo Grande para cá. Mais duas horas e pouco de viagem, a gente parou para almoçar ainda, quase três horas de viagem talvez, a gente não veio correndo. Música 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 Fala aí pessoal, hoje a gente está aqui em Cachoeira de Macacu, descansamos a manhã inteira e agora finalmente descemos ao centro da cidade para almoçar. Então a gente está no lugar aqui pertinho do antigo fórum da cidade, num restaurante aqui popular chamado Crepe Mania. E aí tem várias opções de comida, tem peixe, tem frango, frango parmegiana, feijoada, e é tudo bem baratinho. Tem praços de 14 reais, de 10 reais, de 15 reais. Você vai experimentar aqui e depois a gente fala o que a gente achou para você. Valeu? Bota o xixi para nós. As pratas são bem servidas, bastante coisa, a Raquel toda feliz ali, a Belinha comendo ali à vontade. Olha, olha que maravilha. Isso aí, tem duas pessoas felizes ali agora. Mas olha só como que essa menina deve estar pulando na barriga da Raquel. Meu Deus, Isa, quando você assistir esse vídeo, você vai ver como que sua mãe comia na gravidez. Olha que delícia. A gente agora está na sorveteria chamada Sol e Neve, na rua Governador Roberto Silveira. É bem aqui no centro de Cachoeira de Macacu. E tem sorvete de tudo que é tipo, com lactose, sem lactose, açaí. Uma delícia. Te recomenda. Fica aqui pertinho do antigo fórum também. Agora finalmente a gente vai começar a conhecer algumas cachoeiras aqui em Cachoeira de Macacu. Dá uma olhada na vista, que bonito. Esse aqui é o Rio Macacu, que corta boa parte da cidade. Tem muitas cachoeiras desse Rio Macacu aqui em Cachoeira de Macacu. E por isso o nome Cachoeira de Macacu. Agora a gente vai visitar um tal de Poço. Qual o nome do Poço, Raquel? Poço do Valério. Poço do Valério. Então, hoje é sábado. Onde foi sexta, feriado. Semana Santa. A cachoeira está cheia aqui. Dá uma olhada aí. Está notada a cachoeira. Maran, se eu vou ter coragem para dar uma mergulha, eu não sei. Raquel está animada, né Raquel? Está quente? Está calor. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se a gente vai ter coragem. Bora. Maran, né? Maran, né? Vamos lá. Maran. A gente saiu lá do Poço do Valério, Poço do Valério, é esse o nome, e agora estamos indo em direção ao Poço das Bruxas, depois do bairro Castalha, aqui perto da Boca do Mato. Bom, rumo ao Poço das Bruxas, a Raquel ficou lá em cima, nessa trilha que eu estou andando aqui porque eu não tenho certeza se é esse o caminho, pelo barulho da água é né, mas como ela está barrigudinha lá e para ela não andar à toa, eu vim aqui verificar o caminho. Ó, tem cachoeiro, se não estou vendo muita gente aqui. É, até dá para chegar na parte dos banhistas né, a parte do pessoal toma banho por ali, só que tem muita pedra, não é o caminho mais apropriado, então não vai dar para a Raquel passar. Com isso, lá vamos nós de novo, voltar até lá em cima na trilha, até uma trilha pequena, procurar um caminho mais fácil. para chegar na tal Cachoeira das Bruxas tem que descer aqui por uma trilhazinha meio chata, muito cuidado né Raquel? É. Você quer ir lá mesmo? Quero. Então, a responsabilidade aí, depois eu falo que foi eu que te arrastei não hein. Ó, cuidado tem uns tocos de madeira aí, pontudos e umas pedras também. Viu, isso aqui é uma mulher corajosa. Viu Isa, sua mãe é corajosa viu? Viu? Viu. É bonito aqui hein. Bom, bem vindos ao Osso das Bruxas. Um lugar bonito hein. Viu, isso aqui é legal, vai dar uma coisa. Vai mesmo. Cheio de medo, cheio de medo. Tem um bebezinho ali que tá na boa nada que entrou. Quanto mais demorar pior. E Isa também tá com medo aqui ó. Pedrosa. Olha Isa na Cachoeira ó. Molha ainda, molha. Olha, dro. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Ah, a gente tá suportando! A gente tá suportando! É, a gente tem suportando! Galera, bom dia! A gente tá aqui na pousada Água Cristalina. E é o nosso último dia aqui em Cachoeiro de Macacu. E é o nosso último dia aqui em Cachoeiro de Macacu. Vamos ver se amanheceu. É... Nada mal, né? O legal dessa pousada, deixa eu diferenciar, é que ela é bem simples. Mas ela fica às margens do rio Macacu. E uma das coisas muito bacanas é que tem uma piscina natural bem ali, ó. A gente ficou aqui basicamente o dia inteiro de ontem. Foi um sábado. Hoje a gente vai tomar café, vai embora daqui a pouco. Então não deu pra gente aproveitar ali aquela parte. Porque ontem de manhã a água tava muito gelada. E na parte da tarde a gente foi a duas cachoeiras. Lá fora! Aí o... Uma das coisas bem legais aqui também na pousada, bem interessante, é esse barulho do rio. Que, claro, é incessante, não para. É... A gente tá aqui já desde sexta-feira, já há dois dias. Com esse barulho do rio. A gente fecha a janela e a gente não sabe se... Se é o barulho do rio, se tá chovendo, se não tá chovendo. Se começa a chover pouca diferença faz. Porque o barulho da água não para. E é onde a gente anda na pousada, é esse barulhinho do rio bem gostoso. Música Muito bem, finalmente a gente tomou coragem para entrar aqui na cachoeirinha da pousada Águas Cristalinas. Eu gosto que mais cedo tava muito frio, mas agora já saiu um pouquinho de sol. E tava ventando muito também de manhã. Agora já parou de ventar. Então vamos aproveitar um pouquinho antes a gente ir embora. Música Agora a gente tá chegando aqui numa cachoeirinha. Uma cachoeira aqui no bairro Castalha. Que pra muita gente deve conhecer aí por causa do... Do Manaim. Aliás, nós nos batizamos lá, né? Me batizei lá uns 20 anos atrás. E a gente sempre vê esse rio aqui mais de cima. Agora a gente vai tentar tomar banho nele. Música Cara, não sei que monte de lagarta é esse. Se a gente parou num lugar pra tomar banho, aqui tem muita lagarta. Tem uma ideia, já entrou lagarta até na minha mochila. Essa lagartinha aqui, ó. Ó. Olha a quantidade. Ó. Ó. Ele até tem passarinho fazendo cocô em cima de mim. Ó. Pum. Isso aqui não é um bom... Ótimo. Não é o melhor lugar pra tomar banho, não. Sai daqui. Isso aí, gente. Antes de ir embora, a gente passou aqui num bar aqui no centro, perto do fórum, pra almoçar a nossa última refeição antes de voltar pro Rio. Então dá licença. Bom apetite pra nós. Estamos agora encerrando aqui o nosso passeio. A nossa fugida à Cachoeira de Macacu. Já estamos com saudade do local. Dois pra voltar. É um lugar muito bacana, né, Raquel? Muito lindo. Muito bacana. A gente tomou banho. A gente visitou e se banhou em pelo menos quatro cachoeiras. Sendo que Cachoeira de Macacu... Essa área de Cachoeira de Macacu concentra cerca de 85 a 86 cachoeiras. A gente visitou pelo menos quatro desse monte de cachoeira. Clima muito agradável. A gente tá aqui... Hoje é dia 1º de abril. A gente não tá contando nenhuma mentira pra vocês. É um local muito bacana. Vale a pena visitar. Então fica aí a dica pra aquela fugida no final de semana. Feriadão, férias... Tá beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte aí esse vídeo. Compartilha com os amigos. Se inscreve no nosso canal que é muito importante. É só clicar no botão inscrever aí embaixo. Falou! Abraço!